Olá, olá! Hoje é quinta-feira, ou o dia conhecido como aquele que vem antes de sexta-feira. E tem uma notícia bizarríssima lá pro final desse vídeo, então não vamos perder tempo, vem comigo. Mas antes de ir pra essa bizarríssima... Mas antes de ir pra essa bizarríssima, foi anunciado o fim de The Big Bang Theory. Ah... é isso mesmo. Se você gosta da série, ou se você não gosta da série, fique triste ou feliz que ela vai acabar. Eu gosto quando as séries acabam um pouco antes do que elas deveriam acabar. Tipo, não são canceladas pelo cansaço, sabe? Porque aí quer dizer que elas ainda têm um fôlego pra viver. Mas enfim, o Chuck Lorre, que é o criador da série, escreveu lá um recadinho dizendo que ele é muito grato pelo elenco e pela equipe pelos longos 12 anos que a série teve. Vai lembrar que a 12ª temporada de The Big Bang Theory ainda não foi exibida e ela começa a passar lá nos Estados Unidos dia 24 de setembro, ainda sem previsão de chegada aqui no Brasil. Ainda falando sobre TV, a série de TV que vai adaptar a Patrulha do Destino pra TV. Quantas vezes eu consigo falar TV? TV, 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 TV. O Brandon Frazier foi contratado pra interpretar o Homem-Robô ou Robot Man. Ele vai interpretar o Cliff Steele, que é o personagem antes dele virar o Robot Man e aí ele vai dar voz ao personagem do Robot Man quando ele for... Se você não conhece a história do Robot Man, ele basicamente sofre um acidente e o cérebro dele, a consciência dele é transportada pra um robô. O que difere do Ciborgue, porque o Ciborgue, se você não sabe, é uma mistura de humano com robô. Sim, é muito bizarro. Se você quiser entender melhor tudo isso, o link tá aqui embaixo na descrição. Vale lembrar que essa série pode ser que seja comandada pelo Ciborgue. Então a gente vai ter aí dois Ciborgues. Um no cinema e um na TV, que é algo comum que acontece na DC hoje em dia, né? E agora nessa última notícia relâmpago, duas fan-artes que são maravilhosas. Uma delas é da HQ Batman Três Coringas, que foi anunciada lá na San Diego Comic Con. E vai ter aí três edições. E ela mostra uma possível capa, mas é uma fan-arte, é uma arte feita por fã, que mostra os Três Coringas reimaginados como os personagens da HQ. Porque a imagem é maravilhosa. Se você quiser ver ela com mais calma, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. E aí, como eu disse, são duas fan-artes. E a segunda é de Vingadores 4. O Boss Logic, que é conhecidíssimo por fazer umas montagens muito legais de absolutamente todos os filmes super-heróis que estão saindo por aí, fez uma montagem muito bonita que mostra uma possível cena bem tocante entre a Capitã Marvel e o Capitão América em Vingadores 4. A arte é maravilhosa. O link também tá aqui embaixo na descrição, se você quiser ver com mais calma. Mas antes da gente ir pra nossa notícia principal, um recadinho pra você que ainda não sabe o que é a GameXP. É basicamente o maior e o melhor evento de games do Brasil. Se você ainda não conhece, corre atrás pra descobrir. Se você ainda não tem o seu ingresso, eu não sei o que você tá fazendo. Porque é o primeiro game park do mundo e vai ter várias atrações lá dentro, incluindo, sabe o quê? O primeiro campeonato de Mario Kart do Brasil. Estou ansiosíssima pra conferir isso lá. Mas além disso, vai ter muitas outras coisas também, incluindo campeonatos de esportes como CSGO, Rainbow Six, Just Dance, League of Legends, Clash Royale e vários outros. E além disso, vai ter a presença das maiores indústrias de games do mercado. Você não pode perder por nada nesse mundo. Então corre já pra GameXP.com.br pra garantir o seu ingresso. E agora, como eu tinha prometido, uma notícia esquisita. Uma notícia bizarra. Um tanto quanto interessante. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Death Note 2 foi oficializado pela Netflix. É isso aí. Se você ficou puto com o Hester também porque ele gostou do filme, se você não entendeu o que aconteceu ali, vai ter o segundo filme pra você ficar mais puto ainda. Ou pra eles arrumarem o que eles fizeram. Enfim, quem anunciou tudo isso foi o Hollywood Reporter. E aí quem vai escrever esse filme aí é um cara chamado Greg Russo, que não deve ser confundido com um dos irmãos russo. Ele não tem nada a ver com os irmãos russo. Ele é só um russo. Enfim, ele vai escrever o filme e ele também vai escrever o próximo filme de Mortal Kombat e o reboot de Resident Evil. O que você acha que vai acontecer nesse segundo filme de Death Note? Você tá ansioso? Você não tá ansioso? O que você quer ver vindo por aí? Parece que o Ted Sarandos, que é o presidente da Netflix, falou que o filme foi bem entre os assinantes da Netflix, apesar de ter dividido bem a crítica. Eu não sei o que achar disso, mas você me diz o que você quer. Você quer esse segundo filme ou você não se importa? Menos três, assim. Escreve aqui embaixo nos comentários. Aliás, escreve tudo aqui embaixo nos comentários, porque amanhã, amanhã, amanhã tem aquele bloco que você já conhece, aquele hiperdrive que você já conhece, que é o hiperdrive que a gente lê os seus comentários. Então escreve tudo aqui embaixo. Beijo, até amanhã. Tchau.